Olá, eu sou o Pastor David Santos e queria-vos falar acerca da internet. Então na internet, em www.igrejamaná.com, você vai poder encontrar muitas informações, não só acerca de eventos que vão acontecer, mas também você vai poder ver notícias, fotografias de tudo aquilo que já se passou. Agora, mais recentemente, falando acerca da Cruzada Fogo de Deus, você vai poder ver fotografias, vai poder ver notícias desses eventos e vai também poder acompanhar a atualização dos locais e dos horários onde estas cruzadas vão acontecer.